O Trem da Infância de Jane Prado Palhaço Alegria tem um trem, é o trem da infância, nele só entra quem é criança. Piuí, o trem vai partir, o Palhaço Alegria chama, venham crianças, o trem está em ação. Fechem os olhos e usem a imaginação, em cada vagão há muita diversão. No primeiro vagão as crianças se encontram, é o vagão da amizade, como é bom interagir e estar junto de verdade. No segundo vagão é o das brincadeiras, brincar e se divertir, que delícia, quanta descoberta. Aqui a satisfação é certa. O terceiro vagão é o da fantasia, da aventura e da história. Há tanta coisa boa para guardar na nossa memória. Atenção, o trem vai passar pelo túnel do tempo. Uns dizem que passa rápido, outros dizem que demora demais, que ele deixa em você lembranças especiais. O trem vai passar e um adulto você vai se tornar. O trem terá ido embora, mas tudo tem a sua hora. Quando você se tornar um adulto, conte com a lembrança daqueles dias em que você foi criança. Chame o palhaço alegria. Quando você estiver com saudade, o encontro será logo ali na estação da felicidade.